Eu te amo salgueiro! Paraíso, perco o juízo, deixe o delirar! Abriu-se, abriu-se o portal do Éden, a vermelhada era a cor! A paz seduz o pecado, o destino traçado, a morte destragou! Sentenciado, julgado, o veredito culpado, e o errado sou eu ou você! Apocalipse, sinal, os cavaleiros do mal, destruição no juízo final! O que tiver de ser, será a prevenção, vem pra libertar! Todo sofrimento, sangra, depois do temporal, vem a bonança! O que tiver de ser, será a prevenção, vem pra libertar! Todo sofrimento, sangra, depois do temporal, vem a bonança! E deixa, deixa, o caldeirão ferver! Vou me acabar, é carnaval! Corta o tapete vermelho, chegou o salgueiro, vem salgueiro! A brilhosa anuncia, setenta anos se faz com a harmonia, é tempos sagrados, profano de alegria! Delirio, chão da academia, vida do salgueiro! O céu é o vermelho do salgueiro, a brilhar, estou no paraíso, perco no juízo! Eu tô louco! Deixa eu delirar, está vindo um varão! O céu é o vermelho do salgueiro, a brilhar, estou no paraíso, perco no juízo! Deixa eu delirar, vai alvencer! Abre-se o porco alto é bem, avermelhada, era a cor! A paz seduz o pecado, destino traçado, a mordida estragou! Sentença é a guarda, o heredito é o espalho, e o heraldo sou eu ou você! Apocalipse o sinal, os cavaleiros do mal, destruição, o juízo final! O que tiver de ser, será, a redenção vem pra libertar! Todo sofrimento, sangra, tempo temporal, vem a bonança! O que tiver de ser, será, a redenção vem pra libertar! Todo sofrimento, sangra, tempo temporal, vem a bonança! Deixa o caldeirão ferver, vou me acabar, é carnaval! Bota o tapete vermelho, chegou o salgueiro! Respeita, 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 eu sou o salgueiro, mané! Com setenta anos, se faz com harmonia, tem os sagrados propósitos de alegria, delírio, chá! Oi, Bartania, está vendo o farão, no céu, é o vermelho que salveio a brilhar! Estou no paraíso, tem o juízo, deixa eu delirar! Está vendo o farão, no céu, é o vermelho que salveio a brilhar! Estou no paraíso, tem o juízo, deixa eu delirar! Deixa eu delirar, deixa eu delirar, deixa eu delirar! Deixa eu delirar! Deixa eu delirar, deixa eu delirar! Deixa eu delirar! Deixa eu delirar!